Música O incidente ocorreu por volta das 9h30 da manhã em meio a uma visita do governador ao hospital. Segundo a secretária de saúde Sandra Fagundes, na mesma hora foi constituída uma força tarefa para controlar a situação. Imediatamente contamos com a colaboração de todos os atores aqui presentes, nosso prefeito, coordenador regional de saúde, os bombeiros, a direção do hospital, a secretaria municipal de saúde, a câmara de vereadores imediatamente se mobilizou também e nossas forças tarefas da saúde, particularmente o SAMU. De acordo com o corpo de bombeiros, uma explosão num transformador externo de energia teria provocado uma sobrecarga no sistema elétrico do hospital. Houve princípio de incêndio em dois quartos, na sala de informática e de raio-x. Os pacientes todos foram removidos em função da fumaça, não havia fogo no local. E aí depois sim, houve um princípio de incêndio na parte lá da onde tinha os computadores. O Brigado Militar então fez isolamento local, procurando evitar que as pessoas entram no local e dando o apoio necessário para a remoção dos pacientes, porque na verdade nós não tivemos vítimas do sinistro. Os 77 pacientes foram transferidos para outros hospitais da região. Um posto de atendimento 24 horas está sendo montado no município. O presidente do hospital, Francisco Moro, disse que o sistema elétrico do hospital estava funcionando normalmente. O hospital de Osório mantém permanentemente serviço de manutenção, serviço preventivo de manutenção em todas as áreas.